É isso aí galera, bora que bora, vamos iniciar mais um dia de pescaria de espada aí, ó Já chegou, o barco vai guinchar a gente, ó os companheiros lá, bora que bora, acelera Aí ó, tudo binchadinho, bora João, bora que bora galera, vamos que vamos galera, mais um dia, mais um dia, é isso aí, ó lá, nosso ponto de pesca é lá ó, vamos direcionar pra lá, ô motorzão valente, olha, aí puxa hein, aí que show de bola, marézona cheia hoje, iniciamos o dia com maré cheia, 6 horas da manhã galera, olha eu aqui, ó o barbo aqui ó, vamos que vamos, é isso aí, na hora que chega lá eu filmo mais um pouco pra vocês aí, valeu! Olha lá, o Genivaldo vai descer a âncora ali ó, até ele encostar no chão, esticar na corda, vê se a corda não tá desamarrada, tá não né, tem muita corda aí, não tem não? Tem, mas ela tem que ser assim mesmo, porque senão quando a manhã ele vai mais pra lá ó, então fechou ele aí, todo bonitão, olha, todo nos trintes, sardinha, aí a galera ficou um pouco mais pra baixo, mas nossa linha vai descer, vai encostar um pouco mais pra baixo, e vamos que vamos, que o peixe já tá voando, bora! Aí pessoal, o que que eu faço, ó, eu tenho o meu castuadinho pronto aqui, pego uma sardinha ó, corta ela ao meio, e eu isco por aqui ó, ó, a bicha tá muito congelada, que nós iniciamos o dia agora né, mas ó, passa aqui no meio dela, ó, peraí, vamos passar por baixo, ó, até passa lá na cabeça dela, vai pra frente, isso aqui nem sardinha é, pô, isso aqui é, pô, fica assim ó, dois anzolzinhos pra fora, e o peixinho preso aí ó, aqui agora é só amarrar aqui, e descer lá, ó, aí ó, primeira varinha já tá na água, ó, aí, só aguardar, ó, deixa aí e vê ó, o que que acontece agora, tá correndo um pouquinho, mas tá de boa viu, tá correndo tanto não, vamos esperar, aí galera, saiu a primeira, saiu a primeira aí ó, primeira tá no alho, a primeira tá no alho, elas tão pegando no balanço, fica mexendo sua vara pra você ver, levanta e abaixa pra você ver, tá manhosa, pô, aí galera, ó, esse esqueminha aqui é fatal, ó, ela pega já fisgando, ó, aí ó, é o dois anzolzinhos, com esse aqui não tem conversa não, véi, aí fisga mesmo, cara, esse aqui não tem chance pra ela não, hein, aí a primeira, vai pra água, valeu, aí galera, vamos escar mais um pedacinho de peixe aí ó, jogar pra dentro, ó, as bichas tão manhosas pra comer viu, mas ó, só deixar descer aqui ó, ó, em rosco ali na ponta, aí ó, vou descer um pouquinho, levantando e abaixando ó, ó, levantando e abaixando ó, que ela pega ó, o barco tá balançando um pouquinho, tá balançando um pouquinho, é porque chegou mais um monte de barqueiro aí ó, é nessa que ela pega ó, não abaixa e não levanta, não abaixa e não levanta ó, vou baixar, dá mais um pouquinho de linha, aí ó, já deu uma tacada aqui ó, ó, tem peixe aqui já ó, ó, tem peixe aqui já ó, 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 tem peixe aqui já hein galera, ó, já tá aqui ó, tá na boca dela ó, deixa ela firmar ó, ó, tem peixe comendo aqui já ó, vamos deixar ela engolir o peixe, ó, 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 vamos ver se ela sobe aqui pra vocês verem ela ó, não, só deu uma dentada, ó o que que fez no peixe lá ó, estraçalhou cara, peraí, vamos ajeitar isso aqui, tem que esperar dar uma parada aí pra, ó, estraçalhou o peixe ó, só uma dentada, peraí, a Regine Molda acertou uma aí ó, cavala, olha o tamanho disso, ah, não xinga não, depois dá trabalho pra mim, isso era boa hein, show de bola, mas ela volta, tá cedo ainda, aí galera, no filézinho ó, saiu alguma coisa aqui, vamos ver o que que é, bagrito, olha ele aí, oi bagrito, no fundo, esse box só come no fundo, tá, Era que eu vou te soltar, relaxa, aí galera, bagrinho, a vida, aí galera ó, aqui não falha não ó, risquinha de fundo ó, ó lá, ó o tamanho da curvininha, coisa boa, olha, coisa linda cara, show de bola hein, não, pedacinho de sardinha, aí galera ó, curvininha boa, escuta aí, show, vamos lá de novo, aí galera, repara na pontinha da vara aí ó, ó, se não roubou a isca, ó, já levou a isca, será, o pauzão tá judiando hein, ó, tem alguém ali, acho que cutucando aí não véi, ó nessa aqui ó, nessa aqui ó, ó, ah, já tinha um bichinho preso aqui, por isso que não tava cutucando mais ó, ó, olha o tamanho disso aqui, meu Deus, vamos dar vida a ele, aí galera, aqui o Genivaldo pegou aqui agora, olha que loucura, que peixe que é isso aí hein, será que é cobra mesmo, não, é aquele peixe lá não é, não é cobra mesmo, não é não pô, é peixe, é peixe, é peixe, tô falando que você quer peixe, sai da isca boa, que loucura velho, e agora? agora eu vou ter que matar ela, iscar ela, vamos iscar os pedaços dela, né, corta os pedaços que não é para iscar ela, aí galera ó, de duas cara, olha o tanto que tem aqui de curvininha, isso aqui dá uma isca boa hein, ó, tá no tamanho certinho para iscar ó, artura demais né, olha, soltar elas, aí galera, olha a varinha de mão, a situação, tá no coração, ai tô, olha isso aqui, vai ficar só os pedaços na mão velho, ó lá, ó lá, ó lá, vai subir, subiu, ó, varinha brava velho, tá no meio ainda cara, se lascou, ó varinha boa bicho, olha isso aqui, rapaz, olha isso aqui velho, que loucura gente, que loucura rapaz, aí galera ó, olha aqui onde pegou nela ó, aí é bom hein, pegou pelo meio, olha o tamanho, é da hora, aí galera ó, olha os toques na pão da vara ó, ó, ó subiu, olha a bicha tamanhosa para comer ó, já vê que ela arrebentou o peixe e não pegou, peixe tamanhoso cara, pegador de cobra, genivaldo pegador de cobra, e eu vou escapar aqui ó, os pedaços da cobra que ele pegou lá ó, eu vou escapar para pegar peixe lá ó, acho que aqui eu já perdi meu peixe, já foi, parou lá, parou não, não, tá aí ainda, tá aí ainda, tá aí ainda, tá vendo a ponteirinha da vara aqui ó, olha lá, olha lá, deixa ela carregar, hummm, era pequena, aí, sobrou nada, bora esca mais, olha ela, olha lá, aqui para dentro aqui não é conversa, tá, acho que o barco deles a âncora não está no fundo não, Aí galera, mais uma na cabeça aí Cabeça de De Paraty Aí ó, anzalzinho de novo Aí galera, mais um bagrinho Vai lá cutucando aí galera Deixar ela firmar Acredito cara Escapou Aí galera, saiu mais uma Essa é bruta Brutinha Aí Aí ela Vai pra baixo pra conversar aqui direitinho Pera aí Pera Pera Esse anzalzinho aqui Olha aí Tem chance pra ela não Ó Já pega já no jeito Vai pra água Soltar ela Tá solta Lá embaixo é onde entra Bem fundo cara Esses peixes é doido Tem dia que tá batendo bem em cima Tem dia que tá batendo lá embaixo Vamos ver se vem outra Curvineta Curvineta Sardela Sardela Vai galera Batendo na varinha Ó Ó Esprassalhando o peixe Ó Ela engoliu anzala Se lasca Vai Continua Vai Bota a boquinha aí Mais forte Mais tamanhosa pra comer Rapaz Ó Já largou Minhas duas dentadinhas Largou Largou Vai ser mais a pontinha Vamos ver se Ela pega Ó Vamos subir um pouco pra ver Hoje tá cheio a lagoa lá Tem barco pra lá Pra cá tem também Pra lá tem E pra cá tem um monte Ó Ó Tá cheio Todo mundo na expectativa aí De arrancar dentus Já largou já Olha como tamanhoso o peixe Cara Deu duas dentadinhas E largou Vamos ver se Ainda tem peixe Olha o que que fez no peixe Olha isso aqui Repara Olha Arrancou só o filé Tirou o filé Tirou o filé Filha da mãe Cara Se eu soubesse Arrancar a capa do bicho Agora eu deixo só o filé Então Espera aí de novo Vamos ver se ela vem Paratim Paratim tá difícil Paratim não né Espada Olha ele aí Olha ele aí Amarelou tudo aí Vixe Vixe Lascou-se Solta ele Fez tão maior demais pra começo Os peixes tão maior demais pra começo Tá cutucando mas não vai Não tá raca Vamos ver agora Olha lá Dá uns toquinhos e não vem Ela tá dando uns toquinhos e não vem Deve ser pequenininha Carregou o peixe Carregou de novo Carregou Olha lá galera Olha lá Com o peixe na boca Olha lá Com o meu peixe na boca Na superfície Vou mostrar pra vocês aqui em cima Olha lá Olha lá Ela arrancou o pedaço que ela quis e foi embora Vai lá de novo Arrancou o pedacinho que ela quis e saiu fora Bem na superfície E era uma boa Vamos ver se ela volta e pega Eu acho que ela pegou de volta Mas tamanhosa A casa Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ali ó Olha lá Tá mas não tá engolindo o peixe Cara Deixa eu forçar ela a engolir o peixe Ó Ela vai subir lá O peixe na boca Olha lá galera Ó Só cara não pegou não Ó Ó Olha lá Olha lá Olha lá